E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje eu trago aí pra vocês mais uma novidade que tá surgindo, começando com o beta dele esse ano, pelo menos no servidor ocidente, que é do jogo Cloud Pirates. Esse jogo aí é um joguinho estilo, digamos assim, Robocraft, que nem tem esses assim, War Thunder, saca? Que é um joguinho assim de arena e tal, PVP obviamente, o foco maior nele é player versus player. Bom, pelo menos no Clube de Beta aí é só player versus player, tá? Eu não cheguei a jogar aí contra bot, enfim, essas coisas. E cara, esse jogo é um jogo muito legal, muito interessante, né? Porque, assim, ele é basicamente isso, é um joguinho que você controla em um navio pirata. No caso, esse navio que eu tava jogando aí é uma espécie de navio, digamos assim, mais pesado, ou seja, a parte contra do navio é que ele é pesado, ele é lento, né? Pra poder se movimentar e tal. Porém, a parte boa dele é que ele aguenta bastante tiro, né? Ele é bastante resistente. E outro ponto dele também, que é meio, mais ou menos negativo, né? É que no caso, os canhões da frente, né? Frontal, são um tipo como se fosse uma espécie de calibre 12, né? O tira, puf, espalha assim e rapidamente chega no limite lá da barrinha, que vocês vão ver, é uma barrinha amarela, né? Que quando você enche que ele lhe tudo, você tem que esperar o canhão esfriar pra você poder utilizar de novo, né? Então, a parte ruim, assim, digamos, desse navio que eu utilizei, que o canhão frontal dele é como se fosse uma calibre 12, e as das laterais aí são canhões aí, digamos assim, como se fosse uma SMG, até porque o tiro, né? O range da bala dos canhões laterais não vai muito longe, né? Ele vai até uma certa distância e depois, puf, explode assim no ar, né? Mas, cara, esse joguinho é um joguinho muito legal, cara, muito legal. E eu fiquei impressionado que o jogo aí tá rodando no low, né? E mesmo assim, ele tem um gráfico bonito, mesmo jogando no low, o jogo tem um gráfico bonito, cara. E, cara, é um joguinho muito legal, muito divertido de jogar. É um joguinho que, com certeza, aí, quando foi lançado oficialmente, né? Aí, que ele tá sendo aí publicado pela My.com, né? Uma empresa aí, estrangeira, que tá publicando aqui no ocidente e tal. Tomara, né? Que o pessoal não coloque IPBlock quando lançar, porque o joguinho realmente é bem legal. Mas eu acho que eles não vão colocar, não, né? Até porque, no close de beta aí do jogo, eu consegui, a Key, consegui jogar numa boa, né? Não tive que usar VPN pra nada e tal. E a única parte chata desse close de beta do Cloud Pirates aí, é que ele tem horários, assim, específicos pra jogar, saco? Tipo, você não entra lá e joga direto, assim, não. Tem horários determinados que você tem que entrar pra jogar, enfim, né? Enfim, é um esquema que eles fizeram lá do close de beta do jogo, né? Que a única parte chata do close de beta desse jogo é isso. Você tem que ir horário no horário específico que tá lá. Fora isso, você não consegue jogar, né? Mas, galera, então, mais detalhes sobre esse jogo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? E vou deixar vocês aí com o restinho aí, né? Com o restante do gameplay e curtindo só o som do jogo aí, né? Pra vocês verem como realmente o jogo é muito legal, muito bacana. Então, galera, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.